musica viennabo atende duro o olho, já deu poucos pints viennabo escuta mais esquece pai caralho caralho, ele já perdeu a metade dos pints dele coitados eu acho que tá aqui com chimp porra que te dá dinheiro ué ué, vai ter que dar dinheiro só que não der coxa E aqui ele já, ele já tem a boca. Não joga despi não, ele só solta sem pegar nele. Por que tem uma... Ou, uma rua pegou um bicho desse bico de noite, ó. No mar. A botinha tem que jogar fora, bicho que o dinheiro não sabe nenhum. Isso aí não, Zé? Será que ele vai... Será que ele vai fazer um saque e eu depositar? O que é o pior? Aí, nem pro jeito não. É só puxar a porta, agora já era. Anocio TENES TENES